Fala galera, medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de teoria de Sons of the Forest se você gosta do jogo. Pessoal, eu tô fazendo aqui uma playlist dessa história explicada e aí fazendo diversas teorias. Algumas teorias vão mudando com as autorizações, então claro que podemos ter mudanças aí no futuro, mas o jogo recentemente teve mudanças e elas foram bem interessantes e bastante enigmáticas. Vou tentar trazer aqui pra vocês uma teoria nova, dizendo o seguinte, eu sei qual é a conexão agora do nosso personagem principal com o homem de jaqueta metálica, eu sei agora a conexão também que ele tem com esses novos ocultistas que apareceram na ilha. Crash, eu tô viajando, não tô entendendo nada, tô babando aqui, vendo no celular, TV, computador, sei lá onde você tá vendo. O que que acontece? Nessa nova atualização então, a gente encontra um e-mail falando do Pufito, né, do Edward falando então pra um dos funcionários dele, que alguns malucos fanáticos religiosos vieram pra ilha e estão dizendo que se eles morrerem nessa ilha, eles vão ascender pra um lugar diferente, um plano que eles querem ascender, afinal de contas parece alguma coisa ligada com algum tipo de culto. E é verdade porque em um certo momento em uma caverna, nós encontramos alguns ocultistas, e esses ocultistas eles têm um panfleto, e esse panfleto explica o que que eles estão fazendo, qual é a ideia deles, e também nós encontramos no jogo agora um livro que fala um pouquinho mais dessa história. Basicamente, pessoal, muito provavelmente depois do primeiro jogo lá, The Forest, a gente tinha aquele artefato que podia trazer, né, os mortos de volta à vida, um artefato que obviamente brinca aí com divindade, brinca com coisas que não são comuns no nosso dia a dia, vamos colocar assim. E aí se formou um culto, não explica quem é o líder, não explica muita coisa, mas se formou um culto, e essas pessoas o que que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que o ser humano sempre se sentiu sozinho no universo, nunca entendeu como não tinha outros seres, e que na verdade nós estávamos errados, e que sim, existem seres de outra dimensão, de outros lugares, e agora esses seres então, eles estão sendo apresentados pra nós, e quem quiser ter mais informações de como evoluir, como atingir algo diferente, tem que entrar nessa irmandade chamada Sons of the Stars, os filhos das estrelas, e o símbolo ali tem um artefato do primeiro jogo, The Forest. Então a gente pode ver, né, esses ocultistas nas cavernas, todos eles estão mortos, eles não se tiraram a própria vida, não sei se acabaram morrendo, mas eles vieram pra esse local pra morrer, fazia parte de um ritual deles, eles acreditavam que era um ritual de passagem, que quem morresse nesse lugar, então continuaria sua jornada em um outro lugar, né, uma jornada de evolução, enfim, não sei exatamente o que que eles queriam. Mas uma coisa interessante sobre eles é, e agora vai quebrar a cabeça de vocês a mente, agora vai ser bem legal, Pessoal, todos eles têm uma tatuagem, tatuagem no punho direito chamada Fight Demons. Sim, pessoal, o nosso personagem é um ocultista, e aquele homem da jaqueta amarela, não, tô ficando maluco agora, o homem da jaqueta prateada, também é um ocultista, porque eu já mostrei pra vocês anteriormente, que ele tem uma tatuagem Fight Demons, hoje tô falando tudo errado, tá complicado a vida, mas enfim, os dois têm, e os ocultistas têm, todos os corpos de ocultistas têm a tatuagem Fight Demons, ou seja, como eu falei, o nosso personagem faz parte dessa organização, faz parte desse culto, e é por esse motivo, pessoal, que, por exemplo, como eu falei no meu vídeo, o último vídeo, antes desse aqui, eu acabei falando, então, que o time nos vê como um inimigo, sim, nós somos um ocultista, tudo aquilo que ele quer combater, na verdade, nós representamos. O final do jogo começa a ficar bastante enigmático, afinal de contas, o que acontece com a gente naquele final? A gente parece que tá tremendo, parece que tá acontecendo alguma coisa com o nosso corpo, e nós viemos, então, pra esse lugar, porque a gente sabia o que tinha aqui, a gente queria, então, a evolução, a gente acreditava, tinha fé nesses artefatos, e isso muda muito a história, porque, afinal de contas, nós não somos tão bonzinhos assim, então, tem aí um prato cheio pra eles desenvolverem melhor a história. E não para só por aí, galera, então, assim, agora que a gente sabe, então, que o nosso personagem, ele é um membro desse culto, existe um culto que acredita nos artefatos, né, que as pessoas estão dispostas a, né, ir pra uma outra dimensão, perder essa vida aqui nessa realidade, pra uma outra, né, realmente acreditam nisso, e isso muda muito a história, galera, porque, por exemplo, tem coisas lá no primeiro jogo, The Forest, que nunca foram explicadas, como, por exemplo, quem aí jogou, viu meus vídeos, vai saber do que eu tô falando. No finalzinho do jogo, quando a gente tá lá vendo o laboratório, nós encontramos vários corpos, e esses corpos, eles não foram, né, a pessoa não perdeu a vida, digamos assim, com, por um, por um mutante, por um canibal, não foi, né, as pessoas, eles estavam com as cabeças cortadas, parecia que por uma lâmina, né, então, assim, por que que tá tudo daquele jeito, não fazia sentido, parecia que alguém faz isso, né, alguém fez isso. E, pessoal, eu acho que eles vão tentar conectar que, sim, esses ocultistas, talvez, os primeiros, ou alguma organização, foi até aquele local, atual, né, e começou também a se livrar das pessoas que sobreviveram e acabaram deixando as pessoas daquela maneira. Tô pensando que é uma coisinha, porque no final do jogo isso nunca foi explicado e eles estão colocando um terceiro elemento agora, que é um grupo, não, um grupo de fanáticos, né, religiosos sobre os artefatos. Poderia, galera, mas é aqui, é uma teoria, por enquanto, fraca, que vai ser aí fortalecida ao longo do tempo. Mas o que mais que tem? E, galera, agora eles começam a colocar muita coisa bizarra no jogo, mas coisa bizarra no bom sentido, que depois tenho certeza que tudo vai fechar. Pelo menos espero, né? Mas, enfim, agora nas cavernas, quando a gente tá explorando, nós encontramos imagens novas. Imagens que não parecem fazer muito sentido, mas quando a gente coloca elas numa sequência lógica, sim, faz sentido. Primeira imagem que a gente encontra agora, é uma imagem que parece alguns humanos ali pintados de dourado, e eles estão olhando que parece um sol, alguma coisa, um cometa caindo no planeta deles. Logo em seguida, esse cometa, ele tem a forma de uma espaçonave, e dessa espaçonave, né? Pelo menos pela minha interpretação, tá descendo um homenzinho dela. E depois, aparece diversos homenzinhos dentro do cubo. Como dizendo, veio um cometa, veio algo do espaço pra esse planeta, esse planeta, né? Essa pessoa, na verdade, era uma nave, essa nave foi um homem que trouxe conhecimento, e as pessoas, então, depois disso, começaram a usar o cubo. Pra que exatamente? Ainda não tá claro, imagino que isso aí vai ser explorado melhor aí no futuro pra nós. Mas isso é legal, galera, eles estão colocando elementos novos no jogo, que a gente tem que interpretar, pensar um pouquinho, né? Pra gente conectar, então, todos esses pontos. Isso, na verdade, fica bem legal. Eu gostei muito da sacada de, talvez, o nosso personagem não ser tão bonzinho, assim, na verdade, ele representar algo que é ruim, né? E, afinal de contas, como eu já mostrei pra vocês no meu último vídeo, agora a gente consegue colocar o time, né? Dar um comando, né? Por enquanto, ele não tá no jogo, não dá pra fazer isso de maneiras naturais, mas a gente consegue dar um comando e colocar ele no jogo. E quando ele nos vê, em vez de nos ajudar, ele tá nos atacando, ele nos vê como inimigo. Por isso, ele sabe do que nós queremos, ele sabe porque nós estamos aqui. Mas alguma coisa vai acontecer na história, né? Já tá mostrando cenas novas, que eles vão ter, então, interações, onde vai se estabelecer algum tipo de confiança entre eles, pra culminar pra aquele final do jogo, onde todo mundo vai se encontrar dentro do cubo, né? Então, muito legal. E, assim, agora fecha algumas coisas, se a gente parar pra pensar, porque naquele cubo, quando a gente entra no finalzinho, né? O time se divide em várias versões dele, e uma das versões dele tá apontando uma arma pro nosso personagem, né? Como se nós fôssemos um inimigo. E agora isso vai fazendo cada vez mais sentido. Sim, ele tem um sentimento ruim pelo nosso personagem, mas ali, por algum motivo, eles estão trabalhando juntos, né? Então, falta aí, digamos, um miolo dessa história, um meio dessa história, pra gente conseguir compreender mais e mais o que que eles querem nos trazer, na verdade. Então, sim, pessoal, estamos falando de múltiplas realidades, mas estamos falando também, né? De seres de outros planetas, de outros lugares, que vieram visitar um local por meio de uma nave. Então, eles estão justamente, eu sempre falava no The Forest, que eu não sabia se a origem dos artefatos era demoníaca, ou se era uma coisa alienígena, e realmente, eu acho que eles estão falando que é os dois, né? Eles estão falando que é os dois. E eu não me surpreenderia nem um pouco, se eles abordassem que daqui a pouco, né? Esses demônios, essas criaturas que conseguem, então mesmo, pegar fogo aí, né? Na presença de uma cruz, não viessem de uma outra dimensão, mas talvez pudessem vir até mesmo de um outro planeta, que existem todas essas dimensões. Seria possível. Existem quadros no jogo que remetem algumas coisas como ocultistas, alguma coisa envolvendo, né? Digamos assim, demônios, fogo, coisas em vermelho, pessoas passando por situações ruins, né? São quadros que ainda não consegui eles em autodefinição, mas existem no jogo, e assim, eu acho que eles vão nos mostrar isso. Poderia ser um mundo alternativo, mas quem sabe, pode ser sim um mundo alternativo, né? Poderia ser um planeta que existe em todas as realidades, assim como o Cubo também existe. não sei, galera, mas eles estão colocando elementos pra aguçar a nossa curiosidade, e aí aos pouquinhos a gente vai desvendando essa história. Mas eu achei importante empacotar essas ideias e trazer isso aqui pra mostrar pra vocês. Certo, galera? Se curtiu, não esquece de acompanhar toda a playlist, os outros vídeos aqui do canal, e a gente vê no próximo vídeo. Valeu!